Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor do requerimento e membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Será permitido réplica e tléplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e perguntadas e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa secretária. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e tréplica, pelo mesmo prazo, vedada ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Comunico aos expositores que temos um cronômetro em nosso plenário, aqui à nossa esquerda, para que possam se orientar quanto ao tempo das suas exposições. Passo a palavra ao senhor diretor técnico do Comitê Olímpico Brasileiro e membro do Comitê Olímpico Internacional, nosso querido ídolo do vôleibol nacional, nosso querido Bernardo. Excelentíssimo, senhor deputado amigo, deputado Valadares Filho, demais componentes desta mesa, já citados, autoridades, senhores deputados, senhores presidentes de confederações olímpicas, do desporto nacional, presidente de clubes do nosso país, jornalistas, senhoras e senhores, a minha fala aqui hoje é curta, presidente. Antes de mais nada, é para reconhecer mais uma vez a parceria que existe histórica desta casa, desta comissão, muito especificamente com o desporto nacional e seus interesses. Não é a primeira vez que a gente repara a importância que é destacada o desporto nacional por esta comissão, nas suas mazelas, principalmente nos seus problemas, e também nas suas comemorações de grandes vitórias, que é o que tem acontecido nos últimos anos, pelo menos de quando eu me entendo como pessoa ligada ao desporto nacional e ora como membro do Comitê Olímpico Internacional no mundo. O tema é um tema fundamental, é um tema que fala sobre finanças, sobre dívidas das entidades esportivas. O meu depoimento aqui é muito curto com relação à minha representatividade. O nosso presidente, Carlos Arthur Nusman, encontra-se numa agenda, todos devem imaginar, com 2016, hoje tem mais de 100 jornalistas do mundo no Rio de Janeiro, ele não pôde abrir mão, fora os membros que estão lá do COE fazendo inspeções sistemáticas e contínuas, então, ele pediu-me que o representasse, e mesmo que ele pudesse vir, eu estaria aqui da mesma forma, como assim sempre o faço. É para dizer, presidente, que o Comitê Olímpico Brasileiro não tem sequer uma dívida, nem da parte relativa a recursos privados e nem públicos, mas nós entendemos, sim, que existem muitas entidades do Brasil que, por vários motivos, adquiriram dívidas, que têm problemas, e que certamente um país que quer ser levado ao grau de potência olímpica mundial, se não resolver da melhor forma os fomentadores de atletas que são os clubes e suas bases, as confederações brasileiras, que são aquelas que levam o desporto de alto rendimento na sua execução, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, se a gente não puder ajudar aquelas entidades que estão passando dificuldades, certamente a nossa história se complicará para o futuro. Então, a atividade desta comissão hoje, a gente tem que louvar, agradecer aos senhores deputados por esse convite, eu acho que é fundamental que a repercussão desta reunião, ela ocorra de uma forma onde a gente entendendo que existem problemas que, de fato, às vezes são intangíveis, mas a gente está num país que a gente, muitas vezes, consegue soluções que satisfaçam as mais diversas necessidades. É nesse sentido que eu, por hora, finalizo o que eu tinha a dizer, muito em função do Comitê Olímpico Brasileiro não ter dívidas, volto a afirmar, está aqui numa questão de prestígio a esta comissão e a todos os deputados presentes e toda a comunidade esportiva que se faz representar aqui, para poder, de alguma forma, auxiliar de acordo com os futuros depoimentos que aqui serão feitos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Bernardo. Mais uma vez, agradeço a presença e também agradeço os esclarecimentos. Passo a palavra ao senhor presidente do Conselho da Federação Brasileira de Clubes e presidente da Federação Nacional dos Clubes, o senhor Arieldo Bósforo. O senhor dispõe de 15 minutos. Queria cumprimentar ao deputado Valadares Filhos e a todos os parlamentares presentes, os convidados, os imprensos, os colegas da mesa. A nossa posição também vai ser breve, mas eu entendo que a nossa posição vai no sentido de que realmente não tenhamos que fazer, especialmente os nossos parlamentares, uma ampla reflexão sobre este momento em que vive o nosso esporte, esse momento histórico do nosso esporte. Na minha opinião, de nada vai adiantar nós continuarmos defendendo esse grande momento que é a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, se nós, além de toda a estrutura física que está sendo criada com relação a estádios, praças públicas, mobilização urbana, transporte, enfim, tudo o que o governo tem dito que está sendo criado em função desses grandes eventos, se efetivamente nós não tivermos um legado definitivo e um legado que venha atingir o todo o nosso país, e não principalmente com relação à Olimpíada do Rio de Janeiro, que venha favorecer somente a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que fazer uma reflexão e aproveitar esse momento histórico. A gente entende que os parlamentares dessa Casa, dessa Comissão, são pessoas que têm toda a ligação, tanto com o esporte como com o turismo. Então, se aqui estão nessa Comissão, é porque entende que devem defender esses dois segmentos. E nós não poderemos, será muito triste, digamos assim, pro nosso país, se é o final da Copa do Mundo, se é o final das Olimpíadas, para Olimpíadas, nós deixarmos passar esses anos de eventos e entendermos que o legado foi somente aquele legado físico. Então, eu participei, sou membro do Conselho Nacional de Esporte, semana passada, este ano reunido, o Conselho, e uma das minhas falas foi justamente nesse sentido, quando o secretário de Esporte e Algo de Rendimento fez uma exposição, tornou o trabalho para se realizar em função dos Jogos Olímpicos, trabalho realmente gigantesco. E um dos pontos que me chamou a atenção, por exemplo, foi justamente a criação, a construção, Bernardo, dos centros integrados de iniciação esportiva, que serão feitos em todos os estados brasileiros, em diversas praças, em diversas cidades. Então, quando a gente fala que nós vamos ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, tem que existir esse tipo de ação, que vem refletir também no país no todo, e não apenas na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos aqui hoje discutir a possibilidade de refinanciamento dos déficits tributários, ou, melhor dizendo, o formato de encontrar um mecanismo que venha salvar, hoje, dito aqui, em relação aos clubes formadores e às federações e confederações. Na audiência passada, se falou em função do futebol. Na verdade, o projeto proposto, o anteprojeto proposto, ele atinge justamente as três esferas. E da mesma maneira que o Bernardo citou aqui, eu também quero colocar que a Confederação Brasileira de Clubs, que é a entidade hoje responsável pelos clubes formadores de atletas olímpicos para o olímpicos, também não tem nenhuma dívida, não tem nenhuma dívida de ordem nenhuma, não só de tributos, como não tem nenhuma dívida de ordem alguma. Muito pelo contrário, nós temos todas as certidões negativas, não são certidões positivas com efeitos negativos. Então, nós vamos aqui defender um momento de reflexão. Volto a dizer, não é possível que esta Casa não encontre um projeto que venha realmente atender definitivamente esses problemas com relações ações tributárias. E volto a repetir, não estou aqui defendendo a anistia, não estou aqui defendendo que os clubes não têm que pagar. A minha defesa é para encontrar um formato, mas um formato de verdade. A minha sensação como dirigente da Confederação Brasileira de Clubs é a seguinte. A exceção do Refis 1, que exicia um percentual do faturamento para quitação dos leves tributários, ou os demais Refis que vieram do governo federal, a gente sempre vê, principalmente o que vem envolver o envolvimento do esporte, a gente vê que, eu diria que é quase que um referenciamento de mentirinha. Porque, na verdade, o que se cria é uma legislação que a Fazenda, ela quer receber tudo o mais rapidamente possível. E as entidades esportivas, de um modo geral, volto a repetir, sejam clubes sociais esportivos, clubes de futebol, federações de confederação, não querem pagar. Então, fica-se fazendo um refinanciamento de mentirinha, porque já nasce, no nascedor do projeto, já se sabe que, na sequência, as entidades não terão capacidade financeira de pagamento. Então, não adianta nós criarmos qualquer projeto, seja medida provisória, seja projeto de lei, ou seja, qualquer lei que venha estabelecer a impossibilidade de liquidez. Nós temos que, sim, se é para discutir o problema dessas entidades, tem que encontrar o mecanismo que todo mundo, ao assinar aquele documento de adesão, ele tenha segurança que ele tenha que pagar. E se não pagar, a lei tem que ser rigorosa, se foi dada aquela condição da entidade se tornar de implante, tem que se considerar uma contrapartida no projeto que venha, efetivamente, trazer consequências de responsabilidades para a entidade e para o seu dirigente. Então, se efetivamente, fica muito fácil, hoje nós vamos aqui discutir clubes formadores e discutir entidades, federações, confederações. Mas vamos pegar o futebol como uma referência porque não adianta, isso está em nosso sangue, sempre acaba sendo a referência. Se no futebol, efetivamente, que venha acontecer sistematicamente, o que é? O clube faz aquele referenciamento baseado em estatísticas, que nem foi a criação da antimania, se tinha uma expectativa de uma arrecadação, essa arrecadação não veio. E o que acaba acontecendo? Passam dois, três meses e os clubes ficam inadimplentes. Parece-me, pelo menos a imprensa tem publicado, que se de 100 clubes que aderiram, é uma minoria absoluta que realmente estão inadimplentes. Então, é a mesma situação. Nós sabemos que nós temos casos muito claros, de entidades que não têm a capacidade de fazer, têm uma dificuldade de fazer o pagamento até dos seus encargos normais. Imagine-se assumir uma grande parcela. É lógico o quê? Se a entidade não tem condição, seja clube de futebol, seja federação, confederação, eu, como cidadão, entendo o seguinte, não tem condição, fecha a entidade, fecha a entidade, para. Mas, se existe um projeto inteligente que possa realmente fazer com que essas cidades se tornem implentes bom para os brasileiros, porque essas entidades passarão a pagar o valor do mês e o retrativo da forma estabelecida nos contratos. Bom para o governo que passa a ter receita nova. Porque, na verdade, se criou-se uma situação, que é o que me parece, é que, logicamente, em não se pagando o débito anterior, não se tem a certidão e não paga o débito novo também. Então, é um processo que se acumula que tem que ser resolvido. Então, volto a repetir. Agora, isso não é verdade no todo? Não foi assim nos anteriores? Eu diria que pode ser que sim, que foi nos anteriores, mas porque eu acho que faltou essa visão, a visão da liquidez, quer dizer, estabelecer um valor que realmente aquelas entidades possam pagar. Existem mecanismos de apuração disso. Fora isso, independente dessa situação, volto a me referir à Copa do Mundo e principalmente aos Jogos Olímpicos. Nesse projeto, a gente tem a possibilidade real da permuta de débito versus formação de atleta. Aí discute-se novamente. Não, mas os clubes hipoteticamente não vão formar, gente. Hoje nós estamos num mundo que existem as primaveras árabes no mundo inteiro demonstrando que por internet você fotografa, você comunica, você retransmite. Então, hoje existem ferramentas de visibilidade e transparência que todos nós, brasileiros, podemos focalizar porque não dependemos só do Tribunal de Contas da União, não, dependemos do Tribunal de Contas da União, dos órgãos de controle, das câmaras, de um modo geral, do legislativo, mas também da população. Então, logicamente, que se for feita uma lei transparente, que seja divulgada, que toda a comunidade tenha conhecimento, jogo combinado correto, não é jogo combinado nem de oposição, nem de situação, nem a favor, em prol do esporte, em prol realmente salvar. A nossa entidade, a Confederação do Brasil de Clubes, ela reúne milhares de clubes, dentre eles, 197 clubes que ultrapassaram os anos de idade. São entidades centenárias, entidades longênicas que ultrapassaram realmente aí todos os desabores da economia durante todos esses anos. Quer dizer, a gente fica entristecido de ver, às vezes, uma entidade com esse histórico sendo taxada na de implante, tendo contas bloqueadas, tendo seus ativos sendo penhorados. Então, é o momento realmente dessa casa que vem defendendo a transparência. Volto a falar, eu fico numa situação muito tranquila que com o presidente da Fena Clubes e presidente do Conselho da SBC, nós sempre defendemos isso. A lei que essa casa aprovou e que a presidente da República sancionou a semana passada em que estabeleceu que os clubes federações com federações pudessem fazer apenas uma reeleição, que pudesse ter seus balanços publicados, ter sido um processo de transparência, nós não só defendemos como a nossa já é assim. Nós não vamos precisar mudar um antigo da lei porque nós defendemos a transparência, nós defendemos a rotatividade, nós defendemos a moralidade. Então, eu fico muito tranquilo para dizer o seguinte, eu entendo, eu li o projeto, eu acho que o projeto é bom, ele tem que ser aperfeiçoado, mas tem que ser um pacto de verdade, tem que ser um pacto possível entre o que a fazenda vai exigir de contrapartida das entidades e que as entidades poderão oferecer. E eu pediria até encarecidamente para essas federações, algumas eras que se encontram problemas passados, nós temos aqui um presidente de uma confederação límpica e de uma federação estadual que logicamente vão colocar seus problemas, mas efetivamente para os clubes de um modo geral que nós representamos que tenham uma responsabilidade se esse projeto vir realmente se transformar de lei que venha cumprir com as obrigações, que venha cumprir com a responsabilidade junto à comunidade. É isso, presidente. Obrigado ao senhor Arialdo, agradeço ao senhor pelos esclarecimentos e passo a palavra ao senhor presidente da Federação Cearense de basquetebol, senhor Adelson Leite e Julião. O senhor dispõe em 15 minutos. Senhor deputado, Valadares, filha, que é um saúdo em nome de todos da mesa e também é de mais presente. Vamos ser muito breves. Eu vou lhes contar uma história. Isso que se falou aqui dos companheiros que já me antecederam, cada caso é um caso. A dívida é justa, é injusta. Eu vou fazer o possível para não me perder emocionalmente. Mas eu quero lhe contar uma história do que aconteceu no Ceará. A Federação Cearense talvez tenha sido a primeira entidade no Brasil a se utilizar de pingos para ganhar recursos para o desporto. nós nascemos em 1938. Então, estamos aí com quase setenta e tantos anos de vida. A dívida que nós temos com o fisco para nós é considerada injusta ao extremo. Como vou lhes contar. Espero que eu não me perca aqui. então nós nascemos no dia 11 de junho de 1938. Nós somos 42 entidades do estado do Ceará fazendo basquetebol com o corpo e com a alma sem nenhum recurso de nada. Por que aconteceu isto? A Lei Zico que foi a grande base que apareceu em 1993 para que a gente pudesse arrecadar recursos para nós tornou-se um pesadelo na medida em que ela quando criada quando criada ela não normatizou e nem disse como seria a fiscalização dos bigos. Vamos falar sobre o agradecimento que nós tivemos no governo. O golpe que foi aplicado ao basquetebol do estado do Ceará a operação que nós fizemos para fechar o bingo. Nós fechamos o bingo no Ceará porque os empresários não eram dignos. A Receita Federal quando a juiz doação contra a gente e a realidade do basquetebol cearese como rápido lampejo. A lei Zico estava dizendo isso aí Zico não queria os bingos. Os bingos foram introduzidos aqui no Congresso Nacional. o parágrafo primeiro da lei dizia o seguinte o órgão competente de cada estado pode fazer os bingos mas ela esse órgão vai normatizar e fiscalizar os bingos. Nunca se fez isso. Nunca. Por várias vezes nós fomos à Secretaria da Fazenda à Receita Federal que nunca nos atendeu porque estava em greve não se procurou saber quantas cartelas eram vendidas um software paralelo para apresentar lá para saber quanto era de imposto de renda. Como fiscalizar? O que é que aconteceu? Os empresários chegaram e se aproximaram das entidades amadoras que ninguém tinha dinheiro para nada e seram na Autosal Batão. E com isso aí vão obter as benesses que eu vou explicar. O bingo no Estado de Ceará durou apenas dois meses, dois meses quando nós tivemos que entrar na Justiça para fechar a entrevista o escalado que estava e o dinheiro que não era arrecadado nem era repassado mais para nós. Vai passar. Fope um pouquinho. Nós obtivemos o agradecimento à Secretaria da Fazenda que nem sabia da Lei Zico. Foi dizer de mostrar para ela dizer como é que tinha que ser feito que ela devia instalar um microcomputador na rede interna para saber quantos sorteios estavam sendo realizados diariamente quando tinha que se arrecadar e como recolher os dinheiros necessários. Fomos à Receita e fizemos muita coisa. A mesma coisa lá e a resposta à Receita durante todo esse tempo que durou o bingo foi nós estamos em estado de greve nós não vamos lá e nós tínhamos que correr porque isso era a salvação. Eles ludibriaram a gente antecipando 20 mil reais na nossa Assembleia Geral que fizemos para aprovar esse meio de arrecadar dinheiro eles foram repassados o dinheiro e depois nunca mais o dinheiro não era repassado e nós começamos a desconfiar a partir daí. Em fevereiro de 95 essa entidade que tinha feito o contrato de prestação de serviço com a federação que foi mostrado na Receita que foi mostrado na Fazenda Estadual se responsabilizaria a lei não dizia quem era que arrecadava o dinheiro para a Receita Federal a lei não dizia o estado da Fazenda que deveria normatizar isso e jamais o fez e nós ficamos perdidos porque o dinheiro começou a não ser repassado mas começamos a desconfiar sócios que entravam e saiam e vai ser um descalabro final para que vai tudo acontecer nós estamos sofrendo há 16 anos não obtivemos um certidão negativo da Receita Federal por causa disso e sabe quanto arrecadamos ao longo desses anos todos dois meses só nos repassaram 29 mil reais e hoje a Receita me cobra 1 milhão cento e tantos mil reais que eu tinha que pagar então meu querido amigo Arialdo cada caso é um caso cada caso é um caso nós sofremos por ter sido pioneiro nisso aí no início de 95 nós começamos a suspeitar desse sócio que eu estava falando em abril de 95 nós tínhamos grandes dificuldades fomos a Receita fomos a Fazenda e o que eles disseram foi procure saber o que está havendo e nós fomos atrás nós fomos atrás diligenciando na junta comercial dos cartórios e descobrimos que a empresa já tinha desaparecido desde março de 95 dizem eu se transferindo para o Maranhão para o endereço fictício dos sócios mas ela ela o bingo os empresários permaneceram em Fortaleza funcionando no mesmo local clandestinamente e nós não sabíamos de nada nem a Receita sabia nem a Secretaria da Fazenda sabia e disseram que não iam tomar providência porque era um problema não sei o que para lá e nós tivemos que ir à justiça e fizemos isso eliminarmente uma ação ordinária uma cautelar com o pedido de eliminar o gente para poder se desculpar perante a sociedade brasileira eu sou muito jovem ainda tenho apenas 81 anos de idade mas o meu nome é muito conhecido em Fortaleza seja em basquete futebol o Romário está aí fui apto de futebol durante muito tempo apto de voleibol joguei em voleibol melhor que o Bernardo e por aí vai e eu não podia deixar com meu nome lá exposto a todo mundo dizendo que eu estava roubando que eu estava ficando com dinheiro meus amigos foi o maior pesadelo que eu já tive na minha vida porque acreditei na lei brasileira eu acreditei nós acreditamos a Assembleia Geral de nossos clubes acreditaram e fomos ludibriados ela permaneceu funcionando até setembro clandestinamente ninguém descobria isso foi preciso esse velho camarada aqui e descobriu isso nos cartórios e conseguiu eliminar para fechar vejam só recebi 29 mil reais a Receita nunca soube quantas cartelas foram vendidas como era que se fazia qual era o dinheiro arrecadado nem nada e depois que nós fechamos um brilho passei por favor passei mais pode dizer nós descobrimos a fraude está aí eu exigi que eles ao romper o contrato me apresentasse todos os comprovantes de pagamento tributário seja o físico municipal estadual e federal tudo que estou falando o deputado Baladares está aqui contido nos autos do processo que corre na Vila Navarra Federal do Ceará eu vou deixar aí para o companheiro principalmente para o nosso deputado Vicente Cândido que deve ser a nossa grande salvação isso aí eu já contei para você e da doutora juíza que mandou fechar o bingo bloquear todos os bens e nós fizemos isso com a ajuda da polícia só que antes de sair a eliminar os empresários já tinham sabido do que está aí acontecendo já tinham fechado o bingo porque os sócios que tinham desaparecido mas que estavam fisicamente em Fortaleza estavam enclausurados no andar superior do prédio não subia nem descia ninguém porque havia três advogados da porta e não deixava ninguém entrar até eu tinha dificuldade de relacionamento e tive que ir lá com certidão judicial e extrajudicial para mostrar para ele que ele tinha que representar antes de fechar de retirar acordos só que eu não sabia ainda mas que esse pessoal estava lá de modo clandestino em Fortaleza operando bingo não me repassaram mais nenhum tostão nada para nada e eles faziam os primeiros recursos dados a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda foram em nome do bingo a lei Zico não dizia quem era responsável por isso aí ela ficou missa foi uma miopia foi uma lei assim miope miope porque não mostrava nada porque ela disse que quem ia regulamentar fiscalização era o Estado e não se fez isso antes de estar eliminada a juíza nós pedimos a Assembleia Geral nós fizemos e expusemos o problema e a Assembleia Geral por unanimidade mandou que nós entrássemos na justiça para fechar o bingo e fechamos porque desde março ninguém recebia mais nada era só palavrório eu não posso mais pagar vou ter dívida quero sair da dívida como eles já tinham desaparecido e se transferindo para o Maranhão para uma empresa no Maranhão que foi fundada no mesmo dia que eles fundaram a de Fortaleza simplesmente trocaram de nome eu pedi os companheiros do exército para ir lá e eles foram era um terreno baldio não tinha nada absolutamente nada como é fácil de briar é só dizer que está lá e ninguém fiscaliza eu dei inúmeras viagens inúmeras viagens à Receita Federal pedindo pelo amor de Deus que eu não podia ficar com o meu nome lá exposto nunca se interessaram o estado de greve era muito mais forte depois disso aqui o jornal da época como está aí na minha na minha exposição para publicar em manchete e garrafais tudo o que estava acontecendo e fim acabou pode passar aí olha o que é que vai acontecer agora com o pobre do Ceará olha o que é que vai acontecer um ano depois 1996 novembro me aparece um auditor e diz que por amostragem amostragem nos dias tais e tais o bingo não recolheu tal e tal dinheiro como? nós não fomos citados nós não fomos intimados não houve nenhuma publicação é de talícia em jornais em canto nenhum e simplesmente em 1999 três anos depois nós estamos sendo executados judicialmente porque deixamos de recolher uma coisa que jamais nós seríamos obrigados permitam a justificativa porque a lei Zico não dizia quem é que recolhia esse dinheiro e o contrato nosso foi registrado em cartório entregue na Receita Federal entregue na Secretaria da Fazenda um ano depois e três anos depois nós estamos executados judicialmente estamos nessa pendenga há 16 anos eu estou emocionalmente aqui porque acho que nós temos que encontrar a solução para esse negócio nós temos que encontrar a solução eu já ouvi falar como o nosso Arieldo disse é melhor fechar muitos já fecharam não encontraram solução muitos desapareceram criaram novas federações ou criaram novos clubes desapareceram mas para mim é uma questão de honra permanecer e ir atrás de uma solução que nós não temos culpa absolutamente nada nós nos apoiamos na lei nós fechamos uma coisa que era irreal que era ilegal porque agora nós estamos sendo tratados dessa maneira nós não temos dinheiro nada para nada não então podemos pedir dinheiro ao Estado nesses tantos anos que já nasce nunca recebe um centavo do Estado e o Estado do Ceará agora está gastando 360 milhões para fazer o maior complexo esportivo do Brasil no dia 14 de novembro nós vamos inaugurar o Centro de Formação Olímpico do Nordeste uma coisa fabulosa um ginásio climatizado para 21 mil pessoas e o basquete de Paulo do Ceará não recebe um centavo e como é que funciona meu campeonato adulto que está começando agora 15 dias atrás tem 25 equipes jogando 25 é um recorde no Brasil não tem nenhum Estado do Brasil que faça o campeonato como nós fazemos em Fortaleza nós temos 15 cidades do interior jogando e esses meninos se cotizam arranjam dinheiro pagam a taxa de inscrição me dão mais 30 reais por cada jogo e eu completo do meu cartão eu completo do meu cartão é duro dizer isso aqui mas é a verdade eu não devo nada a Receita Federal mas sou criminoso são litigantes de má fé como? está tudo explanado está nos autos já lá se vão 16 anos a única coisa que eu consegui agora da Receita Federal Federal foi o juiz me disse presidente da federação sai do polo passivo não tem nada a ver com isso eu estou com os meus bem bloqueados 80 anos de serviço está bloqueado meu dinheiro na caixa econômica está bloqueado meu salário meu salário que não pode está bloqueado no Banco Brasil eu também o seracismo é justo porque nós fizemos esse nome do esporte é uma situação difícil eu vivi a lei Pelé dois meses só a lei Zico a lei Zico a lei Pelé já é outra coisa que o nosso querido companheiro vai falar daqui a pouco eu defendi o esporte eu defendi a boa fé temos dois minutos só passei por favor isso já foi falado já foi falado também olha aqui o retrato do basquete bom do Ceará Bernardo quando nós fazemos competições no interior olha aqui todo mundo dormindo no chão todo mundo se cortina vai de motocicleta vai de jegue mas nós vamos há dez anos que nós fazemos campeonato só com atleta do interior temos um potencial grande de atleta pode passar aqui está o retrato dos meninos de Juazeiro do Norte de Kixeré de Limeiro do Norte de Morada Nova de Sobral eu comparo isso com o time do basquete cearese é outra meu Deus do céu essa é a nossa realidade do basquete cearese é outro que está na liga disputando a liga aí está o que é que eu vou fazer apenas apelar e fazer as considerações finais aqui deputado atleta meu artilheiro de Fluminense chegando a satisfação e morte o que é que nós queremos o que é que nós queremos o grande anseio que cada caso é um caso salve o basquete bom do Ceará eu não posso ficar mais aqui eu também eu não abro mão de staff até o fim eu morro na tristeira mas a minha federação não desaparece porque é injusta a cobrança eu apelo deputado Vicente Cândido que nós vamos encontrar uma solução com o Proforte se Deus quiser muito obrigado obrigado ao senhor Adelson pelos esclarecimentos e pela exposição passo a palavra ao senhor presidente da Confederação Brasileira de Canoagem o senhor João Tomassini o senhor dispõe de 15 minutos obrigado deputado deputado Valadares Filho em seu nome cumprimento todos os membros da mesa demais deputados dirigentes meu colega Paulo Wanderlei da Confederação Brasileira de Judô e mais assistência a minha exposição é um pouco mais geral e sobre a lei que gerou toda essa situação que é a lei dos bingos e vai ficar a pergunta para ser respondida no fim se o bingo a lei como se foi gerada foi um presente ou se foi um castigo como todo mundo tem conhecimento a lei 8.672 a lei Zico ela traz a autorização dos bingos para o esporte e existe uma lenda que esse que esse projeto saiu do ministério ou saiu da secretaria nacional na época com o bingo isso não é verdadeiro a inclusão dos artigos a autorização dos bingos nasceu aqui nessa casa após a entrada do projeto de lei ela autorizava as entidades de administração a administração das casas entendendo que as casas que as entidades não teriam suporte ou estrutura para manter os bingos a lei autoriza serviços entidades de sociedades comerciais a administrarem os bingos e aí aquela questão da regulamentação toda que o Adelson opa eu estava olhando pensando que você estava acompanhando bom então a lei e o regulamento através do decreto trazem o bingo repetindo o bingo nasceu aqui dentro não veio do executivo autorização das entidades e a necessidade de identidades comerciais para administrar essas casas porque nós todo mundo sabia que nós não teríamos essa condição e nem a nossa finalidade nossa finalidade é administrar o esporte infelizmente o artigo 41 ou todo o processo não disse aonde estava a responsabilidade tributária as entidades em sua ampla maioria tinham contratos que estabeleciam que o administrador era responsável quando houve a autuação das entidades simplesmente a Receita desconsiderou isso aí porque em 98 com a lei 9.615 a situação piorou o artigo 61 estabeleceu que os bingos funcionarão sob a responsabilidade exclusiva das entidades esportivas mesmo que a administração da sala seja entregue a uma empresa comercial idônea quer dizer aí a carga realmente veio toda para cima das entidades esportivas aí não foi mais aquela questão de a lei faz de conta não forma não aí a questão toda foi colocada nos nossos ombros em 2000 depois da medida provisória a lei 9981 vem solucionar isso dali para frente dizendo que quando uma entidade contratar uma empresa comercial a exclusividade de pagamento dos tributos passa a ser dessa administradora só que a lei esqueceu de arrumar o passado então o que vocês vão ver agora o caso da federação cearense de basquete e outras entidades que eu vou ter um slide em seguida é o passado que não foi resolvido como eu falei a eficácia não foi completa faltou resolver todo o problema arrumar o erro de origem na lei a receita isso nós ouvimos há um ano atrás na procuradoria a lei dizia que era vocês e ponto final vocês foram multados e paguem ou fechem mudem de entidade como alguns fizeram o código tributário nacional diz que quem deve pagar tributo é quem gere quem manuseia o dinheiro contribuinte que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador nenhuma entidade esportiva teve fato gerador nós estamos administrando esporte as entidades ganhavam 7% da receita e tem casos vocês vão ver o caso ridículo da federação do Ceará que recebeu 29 mil e leva 1 milhão e 100 1 milhão e 200 se eu estou não dando inevitavelmente vários esportes cresceram com os recursos vela tênis de mesa a própria canoagem teve um desenvolvimento com isso só que o peso a herança é muito grande é muito pesado eu posso só escutando o Adelson dá pra pra sentir a emoção dele porque todos os outros dirigentes passaram por isso vários dirigentes perderam casas é sequência eu quero entrar na parte numérica o período de 93 a 2001 quem acreditou na lei se deu mal não temos um levantamento oficial não se chega a esse levantamento por mais que se busque mas a dívida das entidades e a administração das entidades que sofreram com o bingo é em torno de 200 milhões de reais aí eu estou botando em números agora as federações que eu tenho conhecimento que me autorizaram a colocar a federação cearense basquete receita essa fortuna de 29 mil reais 1 milhão 197 265 63 o que o presidente Adel esqueceu de falar que esse valor é de dezembro de 2012 esse valor já é um pouquinho maior ele tem penhorado bloqueado na sua conta 182 mil reais um mês de salário e dois carros carros penhorados federação brasileira de canoagem a dívida é pequena e a receita foi pequena quase empata só que mostra uma ação da receita nisso aqui segundo a lei de 2000 quem tivesse a administração não precisa não seria não receberia cobrança de impostos existe um contrato registrado no dia 20 opa no dia 28 de dezembro de 2001 e mesmo assim a receita impede a federação brasileira de canoagem de funcionar porque deve para a receita e segundo a lei depois de 2000 a ANU não seria mais cobrada por tributos do administrador a receita faz de conta que essa lei não existe federação gaúcha de tênis vamos entrar na nossa terra agora receita desconhecida o presidente da época faleceu se não me engano desapareceu não sabe se quanto entrou na federação e a dívida é pequenininha 15 milhões de reais federação gaúcha de futebol tem um defeito essa federação só tem colorado disse o deputado Dan Lay e eu concordo com ele sou gremista sou gaúcho então vamos brincar um pouco receita aproximada 300 mil reais débito da federação gaúcha de futebol com bingo 23 milhões de reais é bem está compatível a receita isso é até inconstitucional isso aí confederação brasileira de canoagem acho que das entidades esportivas com bingo permanente nós somos entidade com uma maior receita nós tivemos uma receita de 95 a 2013 de 5 milhões de reais nós devemos para a receita federal hoje 4 milhões e 170 com a consolidação do refis que a câmara aprovou esses dias e a presidenta sancionou a confederação hoje deve ser consolidado 2 milhões de reais quer dizer a solução a confederação de canoagem está perto de uma solução mas eu não estou aqui pensando na confederação de canoagem sim nas entidades de administração e no esporte brasileiro que precisa ter isso solucionado isso aqui para nós hoje representa 15 mil reais por mês em 15 anos como a confederação brasileira já deixou de ser uma entidade prestes a fechar presidente mas nós estamos ainda com problemas de tocar a vida e nós precisamos achar uma solução mas estamos perto dela e aí o último slide um bom tempo ainda é para falar um pouco da solução da dívida do que a gente enxerga de solução da dívida entendemos que existe um projeto sendo elaborado um projeto de lei pro forte é um nome que foi na última não se falou que prevê a solução da dívida e não humanistia que prevê sim uma troca de serviços por pela dívida assim como foi o pro uni pro uni outro nome mas é pro saúde pro SUS existe condição do esporte ajudar a formação dos atletas e ao mesmo tempo repetindo a questão eu vou sentar por favor repetindo a questão dos outros planos poder liquidar essa dívida e ainda mas não só a questão da dívida o projeto prevê a criação de um fundo que vai sim poder desenvolver o esporte brasileiro então o pedido a essa casa em nome das confederações brasileiras das federações estaduais é que esse projeto tenha seguimento que as entidades de administração e os clubes sociais sejam atendidos não apenas o grande esporte brasileiro que é o futebol acho que é uma questão de solução do esporte brasileiro solução que deve ser dada para que realmente os legados físicos tenham uma contrapartida de desenvolvimento obrigado presidente obrigado a todos obrigado ao João Tomassini pela Tomassini pela exposição pelas explanações sem dúvida também muito proveitosa para a nossa audiência pública eu queria registrar algumas presenças aqui na tarde de hoje do senhor Roberto Melo que representa a federação de tênis está aqui presente junto conosco queria também registrar a presença de Luiz Fernando Costa da federação gaúcha de futebol e queria também registrar Paulo Vanderlei que é presidente da confederação brasileira de judô obrigado pelas presenças de vocês que nos honram muito na tarde de hoje sem dúvida alguma queria também mais uma vez registrar a presença de Viverda Magalhães da CBF que sempre está junto conosco nos nossos trabalhos antes de passar a palavra ao autor do requerimento e aos inscritos e abrindo a exceção para o deputado de lei que também usará a palavra eu só tenho uma pergunta e um questionamento aos expositores aos nossos convidados em relação a lei de responsabilidade fiscal para o esporte ou seja a lei de responsabilidade esportiva se vocês são favoráveis a essa lei que na minha opinião ela é muito salutar para que os futuros gestores que assumirem as federações confederações entidades possam ter a consciência de que aqueles que passaram pelas federações e confederações tiveram as suas contas fiscalizadas através dessa lei de responsabilidade e quem não tiver a responsabilidade como diz a própria lei com as contas das federações e confederações terão as suas as suas devidas questões colocadas judicialmente então esse é o único questionamento que eu farei a todos os convidados nós vamos fazer em bloco viu senhor João vou passar para o deputado de lei como tem só mais dois inscritos faz logo todos os parlamentares que estão inscritos e posteriormente nós passaremos aos nossos expositores então esse era o nosso questionamento a nossa pergunta passo a palavra ao deputado de lei que eu é o autor do requerimento deputado Vicente Cando poder abrir mão dessa sessão aí deputado de lei com a palavra obrigado presidente primeiro quero agradecer o deputado Vicente a deputada Ju eu queria só parabenizá-lo pela sua declaração em relação a concorrer à presidência do Fluminense eu vi nos vlogs esportivos desejo sorte a vossa excelência obrigado presidente com certeza acima de tudo a gente vai estar sempre no campo dos debates das ideias mas agradecer ao deputado Vicente a deputada Ju eu pedi essa gentileza o Popó não estava eu pedi para poder falar amigo Popó a gente tem a gente sabe a correria nossa nós estamos com uma audiência acho que às 16h30 lá no MEC primeiro acho que agradecer os nossos convidados é sempre um grande prazer revê-los e parabenizar ao presidente e registrar aqui o nosso patrimônio essa figura histórica do voleibol foi eleito para o Comitê Olímpico Internacional como nosso representante a gente sabe de toda a tua história de tua luta a gente fica feliz e se sente plenamente representado e presidente acho que essa casa e essa comissão ela tem demonstrado todo o seu interesse em realmente nós resolvermos definitivamente outro dia nós fizemos uma audiência falando sobre o futebol hoje está aqui os nossos representantes dos esportes olímpicos dos clubes cada dia cada dia mais amadurece cada dia mais me dá a certeza que nós realmente temos que parar todos nós todos nós e repensarmos tudo isso que está aí eu muitas vezes aqui cobro já cobrei do nosso ministro Aldo de várias outras pessoas houve alguns encontros nacionais discutindo esportes e lá já há sugestões fantásticas que a gente já poderia estar adotando e aí Bernardo eu sempre cobrei cobrei isso do presidente Nuzma também nós precisamos vou ficar batendo a minha ladainha nós precisamos definir um modelo independente de quem esteja no poder nós precisamos achar qual o modelo melhor que nos cabe lá nos Estados Unidos é a questão do fortalecimento das universidades se eu não me engano na Austrália são dos clubes talvez a gente juntar esses exemplos realmente de sucesso e obviamente adaptarmos ao nosso país que é um país diferente com extensões continentais eu acho que essa conversa tem que acontecer o mais rápido possível eu não tenho dúvida que seja o futebol seja o esporte do Olímpico eu não tenho dúvida que os talentos estão soltos aí pelo Brasil estão soltos mas nós nunca conseguimos realmente criar um modelo e trabalhar em cima dele a fim de que nós pudéssemos acima de tudo otimizar os nossos recursos então eu acho que precisamos sim de uma de uma discussão transparente de uma discussão profunda criar mecanismo para que esses erros em alguns casos algumas irresponsabilidades não se repitam então essa é a nossa grande discussão essa é a contribuição que a gente quer trazer para o debate então deputado Valadari a gente já fez aquela sugestão a vossa excelência acho que mais do que nunca é um tema de uma cadeia produtiva fantástica de uma importância econômica geradora de emprego seja futebol como todos os outros esportes o brasileiro é apaixonado pelo esporte o esporte é um segmento que pode gerar riqueza o esporte sempre foi o melhor embaixador do Brasil lá fora então eu acho que é um segmento que merece um tratamento sim especial mas temos sim que debater com coragem com transparência volto a repetir eu digo que eu tenho 40 anos de vida pública desde o primeiro dia que eu pisei dentro do Fluminense com 15 anos eu me sinto um homem público e graças a Deus acertei errei mas me sinto uma pessoa muito tranquila na minha vida que sempre foi muito reta muito sincera então eu por exemplo quando alguém faz alguma colocação eu não tenho preocupação nenhuma eu digo até o seguinte a minha biografia não precisa de autorização ela está lá para quem quiser ver com os meus acertos e com os meus erros mas nunca me envergonhei das minhas atitudes posso errar em determinado momento que é natural do ser humano e recuar quando assim me sentir convencido mas acima de tudo vou defender até o último dia que eu estiver nessa casa que a gente tem sim que fazer uma grande discussão porque do jeito que está o que nós estamos vendo realmente não nos agrada e aí nós temos que ter coragem e discernimento para definitivamente fazermos o Brasil uma potência olímpica fazer com que o futebol realmente possa ser melhor administrado e que seja tudo feito dentro da maior transparência traga o Ministério Público crie responsabilidade civil mas realmente do jeito que está não pode ficar obrigado mas você jogou antes do Fluminense que clube é de lei? antes do Fluminense jogou antes do clube só joguei no Fluminense pronto muito bem senhor presidente já é assim que colou deputado de lei deputado de lei muito obrigado pela participação passo a palavra ao autor do requerimento deputado Vicente Cânito boa tarde a todos expositores todas as entidades aqui presentes presidentes deputados deputadas eu sempre tenho como comportamento numa audiência pública ouvir mais do que falar que é uma oportunidade não muito cotidiana de tê-los aqui no dia a dia para dizer para a gente o que se passa com cada setor com cada entidade as dificuldades e quais são as nossas atribuições dentro desse processo então eu não vou fazer nenhuma exposição aqui mais longa e quero continuar aqui o debate sobretudo com os expositores e com os parlamentares quero parabenizar as entidades declaradas aqui no caso do COBE e da Fena Clubes e do CBC também dizendo que não tem dívida então parabéns que conseguem fazer uma ginástica interessante fazendo analogia com o esporte mas queria pedir o apoio dos senhores para ajudar na confecção final do projeto que está em gestação dentro do governo com acompanhamento aqui dos parlamentares dessa casa da comissão pelo presidente Valadares para que a gente possa fechar os dados finais das linhas gerais do projeto e nos próximos dias e onde a gente passa a ter a compreensão que solucionar a dívida é importante mas não é esse o item mais importante que eu julgo do projeto acho que com esse projeto nós estamos discutindo aqui uma nova cultura ou consolidar um pensamento para a produção de políticas para o esporte eu sempre digo aqui que o Estado brasileiro sempre se envolveu pouco e as vezes quando se envolve se envolve de maneira errada aqui relatado aqui pelo menos em duas falas acaba complicando mais a vida das entidades do atleta do que a solução propriamente dita então um item importante do projeto que está se gestando é a equação da dívida que eu vou defender que faça aquilo que nós já fizemos aqui que estamos fazendo no Brasil que não é novidade é que permita as entidades pagarem essa dívida com prestação de serviços como é o ProUni acho que é bom que se denomina o ProUni do esporte ou no mínimo dê as duas opções para a entidade a entidade quiser pagar em dinheiro paga em dinheiro quem quiser fazer uso daquele dinheiro para a formação de atletas em situação esportiva que tenha essa opção se eu fosse dirigente de clubes eu ia preferir e vou defender estar no meu time no Conselho do Corinthians para aderir a essa opção por quê? porque o Estado brasileiro poucas vezes pôs o dinheiro devido no esporte é o maior volume de recursos que nós temos hoje é da lei Agnello Piva e o reforço que o presidente Lula deu e o presidente Dilma agora recentemente mas ainda é muito pouco e não basta só a União também fomentar o esporte nós temos municípios ricos no Brasil em São Paulo eu conheço uma meia dúzia municípios que tem receita altíssima onde tem refinarias usinas de cana e açúcar e outros e outros nem por isso investe no esporte porque não tem o hábito de investir no esporte ou às vezes quando investe investe errado só na infraestrutura não investe no custeio então o que está em debate aqui eu acho que o Arialdo frisou bem isso qual legado nós vamos deixar após os dois grandes eventos do planeta acontecido aqui no Brasil nós vamos deixar as entidades do jeito que estão nós vamos deixar essa baixa cultura de investimento no esporte nós vamos deixar as escolas ainda sendo um local apenas de aprender mal português matemática e química ou vai ser um local completo discutir a vida do cidadão das crianças da cidadania com a cultura com o esporte com a educação acho que é isso que está em debate é isso que as futuras gerações vão cobrar de nós e não vão nos perdoar se a gente deixar perder essa oportunidade então um item importante é equacionar a dívida mas a dívida ela é passageira ela tem prazo limitado ela tem um montante limitado que se fala aí por volta de 4 bilhões de reais em todo o setor é isso o outro item que eu julgo mais importante que eu acho que é o grande legado é o novo fundo onde a gente tira a timimania da veiculação da dívida que ela vai ter um outro tratamento revitaliza a timimania por sugestão que dessa comissão da sua comissão na presidência aqui do deputado Zé Rocha no ano passado a Caixa veio aqui colocou à disposição ajudou a construir essa alternativa ela passa a arrecadar mais tira a parte do imposto de renda da timimania onde a Receita Federal levava um pedaço que não tinha o menor sentido tira outros penduricalhos aumenta a participação do torcedor e aumenta a participação dos clubes de 22 para 30% no bolo da timimania e o outro item é a raspadinha a Caixa está apostando muito nisso e nos está dando um presente a raspadinha no mundo inteiro a loteria que mais é mais popular do mundo na Europa Estados Unidos na China então o potencial dessa loteria até pela cultura do povo brasileiro é muito grande de arrecadação uma boa parte desses recursos iriam para esse fundo esse fundo será acessado pelas entidades desportivas e se o governo ou o congresso na finalização aqui do projeto achar que uma parte desse dinheiro deverá ir para o esporte escolar onde vai ajudar lá o nosso ministro Aldo a dinamizar essa política dentro das escolas também cabe dentro de um fundo desse que hoje somado todo o nosso dinheiro vai passar de 200 milhões de reais investido no esporte com esses dois fundos com esses dois itens compondo esse novo fundo nós poderemos ter um bilhão e meio por ano para a produção esportiva que ainda não é uma solução definitiva mas é um grande avanço para o Estado brasileiro poder se envolver na produção de atletas e na formação esportiva então a linha em linhas gerais o projeto é esse certo os detalhes começam a partir de agora entre as confederações ou não entre as confederações e as federações eu defendo que sim porque em várias modalidades as federações e confederações tem papel executivo que é o caso da canoagem aqui relatada pelo Tomacinho então não tem nenhum preconceito com isso é o caso aqui herdado aqui Fernando representando a federação gaúcha de futebol que precisa ter uma equação que carrega um passivo por um sucessivos erros de governo da receita relatado aqui pelo Adeus então acho que essa equação é mais fácil de fazer não está se falando aqui de remissão de perdão de anistia alguns jornalistas escrevem isso mas é erradamente é diferente até de outros setores empresariais que chegaram a ter anistia nesse processo de crise em nome da geração de emprego teve benefício nesse sentido mas não está se tratando dessa forma está se tratando de um parcelamento de dívida que você possa fazer ainda sem pagamento ou paga em dinheiro para deixar essas opções e vamos criar um novo fundo onde eu acho que aí sim nós podemos reestruturar o esporte brasileiro nós podemos até ganhar e devemos ganhar e estamos todos torcendo como fizemos na Copa das Confederações aqui no ano que vem o Brasil tem todas as condições de ser ex-campeão mas será muito ruim para o Brasil ser campeão só dentro das quatro linhas nós precisamos ser sermos campeões também fora das quatro linhas numa boa administração no fortalecimento econômico dos clubes e que os estados brasileiros não tenham só dois clubes três ou quatro clubes cada estado é que a gente tem os campeonatos mais fortes em todas as modalidades o Brasil tem que deixar de ganhar medalha apenas em oito modalidades foi onde nós atingimos no máximo em quarenta modalidades olímpicas no nosso DNA nós temos condições de disputar em todas as modalidades o Brasil tem tem pedigree para isso tem 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 é é cultura para isso do automobilismo hipismo em todas as modalidades nós somos bons precisa ter política para isso precisa ter perseverança precisa ter investimento precisa ter acompanhamento então cabe ao estado brasileiro nesse momento aqui representado pelo poder exativo ajudar a construir esses mecanismos e depois cobrar dos executores que são os senhores não vejo nenhum problema quando falam já não posso permitir essa dação de pagamento porque não tem controle olha como a gente controla o pagamento da contrapartida das entidades filantrópicas da saúde e da educação não tem mais de um milhão de alunos no ProUni tem algum controle então nós temos nós temos mecanismo para controlar e temos expertise para controlar a contrapartida do hospital Einstein o aluno que é de São Paulo conhece bem é a unidade do hospital Einstein dentro da favela do Parasópolis lá no Morumbi em São Paulo todo ano expressam conto vem aqui aprova as contas no CNAS está resolvido então por que não estender essa experiência também para o esporte brasileiro nós temos 13 clubes no Brasil a maioria deles ociosos ou durante semana ou final de semana que poderá ser o grande espaço para o fomento do esporte brasileiro sem falar das escolas eu sonho para que cada escola seja um dia um grande centro esportivo cultural e educacional eu acho que parte desse recurso poderá também numa divisão desse recurso poder suprir o esporte educacional que ainda é muito fraco no Brasil então essa é a expectativa que eu tenho quero dividir isso aqui com os senhores é para a gente fazer esse projeto a quatro mãos e o ministro Aldo está trabalhando nessa linha para que quando chegar aqui isso já esteja bem discutido a gente possa num sistema aqui num procedimento da conta do recado e aprovar essa lei o mais rápido possível onde vem sanar todas as pendências que por um descuido ou outro por um erro ou outro por uma maldade ou outra acabou acontecendo com algumas entidades no esporte brasileiro ok? Muito obrigado Muito obrigado deputado Vicente Cândido antes de passar a palavra ao deputado Popó eu queria resistir a presença aqui na nossa comissão na tarde de hoje do prefeito da cidade do Poço Redondo do companheiro e amigo Roberto Araújo dos vereadores Luiz Alberto e Cláudio Santos obrigado pela presença de vocês que nos honra muito na tarde de hoje passo a palavra ao deputado Acelino Popó Boa tarde a todos senhor presidente senhor dirigente das suas federações confederações seus deputados é um prazer estar aqui mais uma vez mais um debate aqui que inclui o nosso esporte brasileiro o nosso Bernardo eu aprendi a dar o o nocaute nas estrelas com sua com sua com sua jornada não e só relembrando aqui um pouquinho doutor Adelso presidente da federação cearense de basquete e ele comentou muito sobre o bingo sobre o repasse sobre aquilo que não tinha e que a receita e falou muito frisou muito disso mas eu acho que o senhor esqueceu muito de dar os resultados hoje atletas vivem de resultados melhor do que eu né se o basquete já foi campeão brasileiro qual a representação que o basquete tem se tem alguns atletas do basquete lá do do Ceará que já está na seleção brasileira né eu sempre falo aqui até na audiência que a gente teve a semana passada do MMA onde tem aqui outro projeto de lei para vetar a transmissão a gente sabe se só tem transmissão só tem patrocínio se tiver se tiver tv né se o esporte for bem divulgado o patrocínio entra vai estar ali no meio da quadra ou na camisa dos dos atletas ou na bola seja seja o que for né e eu sempre falo que atleta ele vive de resultados se não tiver resultado não só o atleta mas a equipe quando eu falo em atleta eu falo em equipe em modo geral porque o basquete não é atleta é uma equipe né na verdade são atletas como vôlei né e alguns outros esportes então eu queria primeiramente pedir ao senhor que o senhor esclarecesse realmente os resultados quais foram os resultados que o basquete deu para o Ceará se tem algum atleta na seleção brasileira ou se o Ceará já foi campeão brasileiro alguma vez na vida no basquete e eu passo também a mesma palavra da canoagem aqui do Distrito Federal também esclarecer do resultado que está dando o esporte para a cidade a gente sabe que aqui tem os lagos aqui são imensos que o esporte pode ser bem difundido aqui em Brasília e falar também dos resultados dos títulos principalmente nacionais porque aqui a gente está em um congresso nacional e a gente quer saber dos títulos nacionais se tem alguns atletas na seleção brasileira se realmente o trabalho de vocês teve resultado está tendo resultado que a gente está aqui para apoiar obrigado Obrigado deputado Popó com a palavra a deputada Joa Moraes Boa tarde eu queria em primeiro lugar talvez justificar as ausências nós estamos numa votação desde 10 horas da manhã tentando votar um projeto de vida provisória relativo às dívidas dos municípios e dos estados uma tensão muito grande um debate muito grande e esse problema da presença lá temos também um desafio de votar o piso dos ACS por isso que eu queria justificar ausência de alguns colegas da comissão que me pediram para fazer segundo dizer que é muito importante presidente Valadares esse debate ele é parte dessa construção que a comissão vem intensificando de estabelecer políticas para determinados setores acho inclusive fundamental não só porque nós estamos às vésperas das Olimpíadas e temos que não só preparar o salão para a festa mas viver a festa através da conquista de medalhas e isso nós estamos com muito pouco tempo como também para enfrentar uma lógica que eu acho que é uma verdadeira distorção de repente começou a criar um ambiente de que olha atividade esportiva não vamos fazer hospital não vamos fazer estádio vamos fazer hospital escola não vamos fazer centro de alto rendimento não há contradição eu acho que é uma deformação que não responde a vocação da sociedade brasileira o Brasil é um país culturalmente de formação da constituição do seu povo que o esporte é um componente da sua formação estrutural e mais do que isso da disseminação de valores todos nós sabemos o quanto que é importante para além do que significa esses eventos na ativação da economia eu acho que esse debate é muito importante importante porque nós botamos na ordem do dia não só nosso querido futebol mas nós podermos estimular os valores que já existem no Brasil e que não contam com nenhum tipo de política definida que são os nossos atléticos olímpicos e paralímpicos nós vamos ter inclusive amanhã um debate sobre uma política que estimule a atividade paralímpica e nós eu fico assim quando o Sra Delson começou a falar assim a mão traiçoeira do Estado porque nós fizemos um projeto nós eu digo a instituição Câmara dos Deputados se nós estabelecemos uma legislação fizemos um projeto nós devemos ser responsáveis pelas consequências equívocos que advieram desse processo por isso que eu acho que o projeto do do deputado Vicente em parceria em construção com o Ministério aponta perspectivas quer dizer não só evidentemente que isso não é só para resolver os problemas das pendências realmente é assustador a dívida que se acumulou nesse processo nós sabemos um país que os banqueiros mandam o que é que significa os juros em torno dessas dívidas que vocês herdaram mas qual é a minha questão eu apoio integralmente o desenvolvimento desse projeto acho que é o caminho mas qual é a pergunta que eu diria primeiro em primeiro lugar a política de parceria com prefeituras estados e união ela vem se desenvolvendo ou com as confederações ou com os clubes há uma política já em curso aplicada pelos estados pelas prefeituras mesmo pelo ministério segundo eu acho que é um passo importante a criação dos centros de alto rendimento acho que é algo concreto eu tenho receio o pouco tempo porque aqui para construir um poste botar um poste tem um bocado de normas para se estabelecer se tem algum sapo excepcional que vai virar um príncipe que está ali e de repente não pode botar o poste como é que está o desenvolvimento da construção desses centros de alto rendimento segundo essa questão dos jogos estudantis eu não sei se os senhores têm algum tipo de parceria com os estados e com as prefeituras para incorporar dentro da programação dos jogos estudantis uma certa rede que se lança que se pode pegar trazer atletas olímpicos e por último essa questão das academias que as sociedades criam há alguma relação aí é mais no âmbito independente da sociedade organizada das academias inclusive privadas que estão realizando e que terminam estimulando por exemplo se você pegar judô hoje as academias são quase que um espaço permanente de estimular a construção desses atletas queriam um pouco que vocês nos ajudassem a contribuir na construção de uma política que incorpore e envolva vocês exatamente para que a gente possa não só fazer a festa como também participar da festa era isso obrigado obrigado a deputada João Moraes passo a palavra ao deputado Zé Rocha o último orador escrito e os presidentes anadais filha comentar nosso querido amigo Bernardo diretor do comitê olímpico brasileiro e quero aproveitar para parabenizá-lo por ter assumido aí a posição importante no comitê olímpico internacional isso nos honra muito Bernardo e não tenho a dúvida que você merecedor de tão importante destaque que honra nós brasileiros comentar o Adelson Leite Julião que é da Federação Saarense Basquetebol comentar meu amigo Ariel do Bôscola presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Clubes foi também presidente dessa mesma confederação e hoje preside a Federação Nacional dos Clubes Fena Clubes que teve a honra de criar é nova recente e que já integra a CNTUR a Confederação Nacional de Turismo está aí com duas confederações aí importantes e João Tomazinho presidente da Confederação Brasileira de Canoagem eu primeiro quero pedir desculpa por ter participado aqui das apresentações estava em outra audiência essa casa aqui são várias reuniões e a gente às vezes tem que ter o dom da unipresença aí para estar presente em todas essas reuniões mas o que eu quero aqui é dizer da importância desse segmento não só nós estamos aí na expectativa dos grandes mega eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas mas a organização do esporte é uma pauta que nós temos que estar sempre debatendo e sempre aperfeiçoando eu acho que o esporte brasileiro tem que se organizar como segmento da mais alta importância não só na disputa de medalha na disputa de título nós temos que enfatizar é a atividade do esporte é uma atividade importante para a saúde para a vida das pessoas dos jovens daqueles que no período dessa idade ainda onde os hormônios estão aflorando a juventude o esporte é muito importante para que seja exercitado por toda essa juventude então nós temos que ter não só os regramentos mas nós temos que ter aí o incentivo o investimento porque nada hoje faz a custo zero tudo tem um custo tudo tem depende de recursos e é uma atividade que não tem a dor que o poder público tem que apoiar muito não só o poder público federal o estadual o municipal mas nós temos que ter aí todos os os segmentos aí públicos investindo nessa área para que nós possamos desenvolver nossa juventude e aí podermos competir e ter aí o prêmio da competição do título através da disputa da competição entre os diversos clubes entidades e dentro do esporte de rendimento conseguimos aí as pontuações eu acho que isso é muito importante a câmara dos deputados aqui tem tido um papel fundamental essa comissão tem avançado muito nessa questão acho que nós vivemos um momento importante desse debate dessa discussão portanto acho que esse debate aqui no dia de hoje ele só engrandece só enaltece e esse segmento do esporte tão importante que muito bem representado por pessoas tão capacitadas interessadas em ver essa questão se desenvolver nós temos aqui um desdepressado um aperfeiçoamento da legislação eu acho que a questão da gestão é uma questão que tem que preocupar não só nós estamos aqui no poder legislativo mas também as entidades que estão aí se aperfeiçoando tem que aperfeiçoar na sua gestão acho que tem que ter um novo modelo de gestão os dirigentes tem que ter uma gestão profissionalizada que atenda realmente ao segmento a questão das dívidas é uma questão que tem que ter uma solução com essa dívida para esse passivo e para frente ter uma nova maneira de gerir essas associações federações confederações o deputado Vicente Cândido já falou que as providências estão sendo tomadas no sentido dessa questão da solução dessas dívidas eu acho que a time mania tem que ser remodelada modificada para ser mais atrativa para o apostador nós temos que criar mecanismos de receitas para que os clubes possam compor essas dívidas e as confederações e as falerações que existem são inúmeros esses números são muito altos e temos que sanear essas dívidas então nós estamos aqui querendo ser parceiro de vocês nossa função aqui é uma parceria é poder trabalharmos conjuntamente dando a nossa contribuição e ouvindo de vocês quais são essas dificuldades que passa o seguimento de cada setor para que nós possamos ser parceiro e poder participar nessa na ajuda da solução desses problemas é isso aí que eu queria colocar e dizer da minha alegria estar aqui com vocês e pedir desculpas por poder estar no debate que teve aqui inicialmente através das exposições obrigado deputado Zé Rocha os deputados saíram do plenário agora porque estava vendo votação nominal no plenário então eles tiveram que fazer lá a votação mas passa a palavra já para as respostas e para as considerações finais vou começar por você Bernardo que tem um compromisso inclusive de voo você possa fazer as suas explanações diante do debate travado aqui com os parlamentares e também fazer as suas considerações finais mais uma vez agradecendo a presença da Zé Rocha mas mesmo com queria só ressaltar com a ausência dos parlamentares isso está sendo gravado está sendo transmitido ao vivo transmitido ao vivo está gravado nos anais da casa para que seja oportunamente revisto além de estar sendo transmitido ao vivo os parlamentares também já estão voltando daqui a pouco mas passa a palavra ao nosso grande Bernardo para que ele possa fazer as suas considerações muito obrigado presidente deputado Zé Rocha eu gostaria de antes de mais nada ser mais uma vez testemunho do comprometimento que tem esta comissão com o desenvolvimento do esporte no país e todas as necessidades e percalços que existem num país de dimensões continentais com desigualdades sociais incríveis parabenizar o deputado Vicente Cândido pela iniciativa desse requerimento que busca mais uma vez não é a primeira não é a segunda e não será a última uma solução para que a gente possa nesse caso aqui agora discutido relativo às dívidas mas também soluções para que a gente possa ter de fato uma nação mais esportiva com condições de tornar os nossos habitantes principalmente as crianças que são o nosso futuro dentro de uma escola que como disse com dimensões continentais um país gigante como o Brasil com desigualdades tremendas você vai para o nordeste você a criança não tem nem merenda na escola não tem nem escola muitas vezes então acho que isso passa por um debate que de certa forma tem que ser até regionalizado para que a gente entenda por exemplo como colocou muito bem aqui presidente Vicente o nosso deputado de lei que colocou que deixa eu me recordar bem como foi as palavras que ele disse que o modelo americano é o ideal o modelo americano é o único no mundo o modelo americano presidente senhores deputados é o único que oferece a condição para o aluno poder não desembolsar dos seus pais não só na high school como na universidade na escola básica e na universidade recursos que às vezes variam entre 40 e 80 mil dólares por ano ao mesmo tempo esse atleta quando ganha uma bolsa de estudo e economiza essa fortuna para os seus pais ele é obrigado simultaneamente a estudar senão ele está fora da escola e da universidade o que facilita inclusive no pós-carreira do atleta então o modelo mais perfeito não é à toa porque o americano está no patamar que está em termos de resultados em todos os níveis de esporte no mundo é uma realidade quando o Deley colocou que de fato o Brasil precisava encontrar uma forma não é atrás do americano é muito difícil a gente não tem essa condição é um país como eles o próprio Estados Unidos é um país gigante que tem problemas muito sérios e que de fato não vai ser através de cópia fidedigna do que eles aplicam a gente vai poder ter de alguma forma uma melhoria outro aspecto que eu gostaria de comentar é com relação ao que a deputada João Moraes colocou em uma das perguntas dela que eu acho básica o que se tem feito com relação ao esporte nas escolas em termos de organizar eventos a gente sabe que a escola é fundamental a educação física escolar é a base para tudo até para o clube que fomenta o atleta desde jovem a maioria 99% vem da escola é oriundo da escola de uma educação física que muitas vezes ainda não é colocada de forma correta porque seus profissionais apesar de ter tido uma regulamentação no ano de 98 eu tenho orgulho e prazer de ter vindo a essa casa aqui mais de 30 vezes para buscar essa regulamentação junto aos profissionais de educação física que conseguiu-se é uma vitória da classe mas a quem ainda da realidade da necessidade de colocarmos o que o povo do Brasil a nossa juventude precisa de fato até porque as questões de desigualdade não dão a condição da construção de equipamentos esportivos de forma a contemplar nas mais diversas regiões a forma mais correta até porque cada região do país tem uma preferência por modalidade esportiva então você não pode impor que vai ser tudo assim tudo assado a gente falava sobre as modalidades que a vossa excelência colocou deputado de termos 10 esportes que ganham medalha o nosso crescimento vem com um desenvolvimento muito grande vou dar um dado aqui que eu acabei de falar com o Popó nosso irmão querido que o Brasil hoje ganhou umas duas já garantiu umas duas medalhas a nível mundial no boxe os nossos atletas o Everton e o Robson já garantiram o bronze hoje se ganharem amanhã e já serão prata ou ouro ou seja ainda vem mais coisa aí mas eu cheguei na medalha do Popó para dizer que o ciclo olímpico vou explicar tentar ser didático e rápido ele é composto por quatro anos e ele começa exatamente no ano que acaba uma olimpíada acabou a olimpíada de Londres começa um novo ciclo olímpico ele vai proporcionalmente crescendo a sua importância no primeiro ano do ciclo olímpico são os jogos da lusofonia país de língua portuguesa que é composto por 12 países no segundo ano vem os jogos sul-americanos que será no ano que vem no Chile em Santiago inclusive terei o prazer de ser o chefe da missão mais uma vez coisa que me honra e me orgulha muito que é composto por 15 países o terceiro ano vem os jogos pan-americanos que são aqueles jogos que tem 41 países que o compõem que na sua é exatamente o que antecede os jogos mais importantes que são os jogos olímpicos nesse primeiro ano para concluir essa essa colocação presidente do ciclo olímpico o Brasil vinha num histórico de ganhar entre 10 e 12 medalhas naquele ano que é exatamente esse ano Londres foi ano passado nós estamos no primeiro ano do ciclo olímpico até hoje neste exato momento nós estamos com 24 medalhas a nível mundial o que representa para nós um avanço muito grande e um indicativo que a coisa está muito bem encaminhada que a coisa está muito bem encaminhada são 24 medalhas eram 22 até hoje pela manhã com as duas medalhas do boxe já garantidas são 24 de uma média anterior que era sempre entre 10, 8, 12 nunca passou de 12 nós dobramos nesse primeiro ano eu entendo que isso é um indicativo que a coisa está indo muito bem feita a coisa está de fato numa evolução grande e eu gostaria de exatamente passar essa situação para que todos ficassem cientes nesta casa do que de fato acontece obviamente que o assunto aqui é financiamento é recursos é dívida que é uma coisa muito mais séria por isso deputado Vicente eu acho que a sua atividade vai ajudar muito o esporte eu acho que é mais do que certo nós temos outros modelos outros antecedentes que já ocorreram são antecedentes de situações diferenciadas que conseguiu se converter de uma forma que pudesse ajudar o esporte de fato esta comissão mais uma vez está demonstrando o seu trabalho através de não sacrificar aquilo que está difícil intangível com relação a algumas entidades clubes federações o que for que tem essa dívida o bingo que eu não gostaria de falar mas vou falar eu sucedi o Zico após a lei Zico e eu vim a esse congresso a esta casa em 91 e 92 muitas vezes para aprovação desse projeto da lei Zico e vou confessar mais uma vez eu sempre fui contra o bingo veementemente contra o bingo porque o bingo ele foi criado com a função de repasse de 7% da sua da sua renda para destino aos esportes e as entidades esportivas para fomentação do esporte e jamais houve de fato como disse o nosso grande Adelson nosso querido decano uma contabilidade uma verificação por parte da receita até porque a receita muito bem respondendo dizia que não tinha condição que não tinha contingente para fiscalizar teria que ser feito criado um concurso público para agentes fiscalizadores daqueles bingos portanto muitas entidades que morrem de fome até hoje algumas melhorou-se muito a gente tem que abrir um espaço que o esporte brasileiro há 20 anos atrás é uma coisa onde é completamente diferente a gente está da água para o vinho mas muito aquinha ainda do que é necessário do que precisamos então entidades que não tinham nada era oferecido um percentual pequeno fixo mensal e elas aceitavam porque não tinham outra fonte de renda ora se 7% era aquilo que deveria ser destinado às entidades como é que você tem um recurso fixo para receber mensal então a coisa começou errada foi mal planejada a nossa deputada Jô Moraes colocou muito bem essa casa criou no intuito de querer ajudar e ela entendeu que fez errado não foi certo e agora vamos ajudar é o que vossa excelência e essa comissão está fazendo e a gente tem que louvar essa atividade essa atitude independentemente de comentários externos que a gente sabe que existem mas o esporte precisa ser preservado para que a gente possa ter cada vez mais orgulho de termos um país próspero como vossa excelência falou nós temos mestras de raça do mundo inteiro o Brasil é beneficiado se a gente puder dar oportunidade a nossa sociedade de ter a atividade física de forma correta com profissionais qualificados com profissionais formados educadores físicos pessoas que tenham uma formação digna eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar muito mais rápido do que a gente está querendo que não é só chegar entre os 10 melhores do mundo que é a base que a gente está tentando prever para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram os décimos sétimos em número de medalha em Londres e a nossa previsão que a gente chegue entre os 10 o top 10 do mundo para que a gente possa aí sim o legado que vai ficar certamente a gente continuar aí esse trabalho apenas iniciou-se aí virar 20 em toque e para frente tantos outros jogos que haverão de fazer com que o nosso povo brasileiro tenha de fato o orgulho de poder ser brasileiro e só para finalizar meus comentários rapidamente presidente é agradecer a manifestação carinhosa de vossas excelências no sentido da minha eleição para o Comitê Olímpico Internacional foi uma coisa que é um orgulho muito grande o maior orgulho que eu acho que eu tenho na minha vida minha medalha olímpica e ser membro do COE hoje tratou-se de uma eleição há um mês atrás no dia 10 de setembro em Buenos Aires onde quase mil candidatos do mundo concorreram apenas nove se elegeram e desses nove numa eleição democrática eu fui o segundo menos rejeitado para que vocês entendam vocês entendem muito bem do que é eleição a gente sabe o que é isso é voto eu tive 81 votos favoráveis 12 contra e duas abstenções o mais rejeitado foi o russo que foi primeiro ministro da Rússia é atual presidente do comitê olímpico russo ele teve 30 votos contrários e o segundo o mais rejeitado foi o presidente do comitê olímpico americano que é dono de uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos que é o atual presidente do comitê olímpico americano então é um orgulho para mim eu tenho certeza que com 13 olimpíadas que já participei de todas as formas seja como atleta como medalhista seja como chefe de missão como subchefe de missão como presidente de comissão de atletas como ministro de esporte eu tenho certeza que a minha força de vontade vai crescer muito mais para que a gente possa fazer desse movimento olímpico mundial também dentro do nosso país mais um orgulho para todos nós muito obrigado obrigado meu querido amigo Bernardo queria mais uma vez em nome desta comissão agradecer a presença sem dúvida sempre nos honra muito não só como atleta olímpico mas hoje como dirigente também que tem demonstrado muita competência no comitê olímpico brasileiro e agora também membro do comitê olímpico internacional deputado Popol quer só esperando ser presidente agora do comitê olímpico brasileiro que eu acho sem dúvida ele está no caminho certo não vai demorar muito eu tentei fazer a contabilidade de 12 olimpíadas daqui eu parei para não para não cabelo já um pouquinho fora do lugar mas eu deixei para lá essa contabilidade de 12 olimpíadas quantos anos ia dar senão está novo ainda vossa excelência me permite uma parte meu amigo Popol eu posso nomeá-las aqui todas rapidamente Montreal olimpíadas jogos de olímpicos de verão Montreal 76 como atleta 80 Moscou 84 Los Angeles quando fui medalhista olímpico 92 como ministro de esporte 96 em Atlanta como membro do comitê olímpico brasileiro 2000 em Cisne como membro da delegação 88 em Seul eu não fui a Seul eu tive um problema não participei foi a única olimpíada que eu não participei 2000 em Cisne 2004 em Atenas como membro da delegação subchefe de missão 2008 subchefe Barcelona foi como ministro de esporte 2008 em Pequim como subchefe de missão 2006 Atlanta Atlanta fui como membro do comitê olímpico já me referi Atlanta e 2012 agora como chefe da missão em Londres do Brasil Jogos Olímpicos de Inverno 92 na França Jogos Olímpicos de Inverno em 92 Albertville em 90 e Torino Jogos Olímpicos de Torino eu não estou fazendo nem mais quanto em 2006 Jogos Olímpicos de Vancouver em 2010 e dois Jogos Olímpicos da Juventude foi em desculpe um jogo o primeiro Jogos Olímpicos da Juventude que foi em Singapura em 2010 então aí são se você contar são 13 Jogos Olímpicos que eu participei quer dizer de alguma forma eu sempre estive envolvido sempre busquei conhecimento mas eu posso afirmar a todos vocês que a forma onde você encontra o maior conhecimento sobre Olimpíadas é sendo chefe de missão você participa de tudo da construção dos equipamentos esportivos da Vila Olímpica do transporte da segurança do horário de treinamento da alimentação você sabe de tudo que ocorre na Olimpíada e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esses últimos anos para mim foram determinantes para que eu pudesse não só me candidatar ao Comitê Olímpico Internacional mas que pudesse ter esse reconhecimento com o meu currículo apresentado Obrigado Só para concluir Sr. Presidente Parabenizar o nosso Bernardo por tudo que fez pelo esporte se eu tivesse um currículo desse na minha vida eu seria mais uma vez campeão mundial o meu sonho era participar de uma Olimpíada de Zom Pan-Americano Vossa Excelência é orgulho sempre será orgulho quem vai tirar isso nunca dessa extremidade de toda essa honra que você deu para o nosso país Obrigado e meu sonho é participar de uma Olimpíada de Zom Pan-Americano tive a oportunidade de participar do Pan-Americano em Mar del Plata em 95 onde fui medalhista também e depois a minha ideia era ser um grande lutador e as condições que tinha eu lembro que hoje hoje as condições é totalmente diferente você falou há 20 anos atrás eu não vou há 20 anos atrás não vou há pouco tempo atrás em 95 Cândido eu dormia debaixo de uma aqui bancada na seleção brasileira ali no Pedro Del Antônio você conhece muito bem no Santo André e era terrível não tinha estrutura nenhuma eu lembro que quando eu ganhei medalha eu ganhei 100 dólares de premiação então hoje as coisas são diferentes os atletas tem bolsa atleta bolsa pódio e uma estrutura eu sei que os atletas do boxe tem alojamento nutricionista fisiologista dentista tudo sem imaginar para dar um suporte a esses atletas o comitê junto com a confederação brasileira estão fazendo isso eu digo se eu fui medalha de prata em 95 com aquelas condições todas imagina se eu tivesse essa mesma base hoje acho que uma olimpíada ou mais um pan-americano tinha certeza que seria medalhista então eu parabenizo o trabalho que vocês vêm fazendo no comitê olímpico brasileiro justamente pelo resultado como eu falei aqui para o presidente Adelson que o atleta ele vive de resultado muitas vezes o patrocínio não vem pelo resultado se eu tenho resultado eu tenho medalha eu tenho um patrocínio se eu não tenho medalha eu não tenho títulos eu não tenho como ter patrocínio eu não tenho como mostrar e a maioria das pessoas e a base não a base a maioria das pessoas não ajuda a base com o dinheiro a maioria das pessoas ajuda a base com o material eu quando fui para a base eu só precisava de uma atadura de um tênis para correr e uma luva para eu bater no saco era essa a minha base na época que eu comecei e que era muito difícil eu fingia que eu estava com o dedo machucado para ir no médico para enfaixar a mão para ter porque eu não tinha nem dinheiro para comprar então a base eu acredito muito que hoje a base não é só os atletas ele entra já pensando na parte financeira aí que prejudica a maioria dos materiais humanos que a gente tem no nosso país que a gente tem um material humano tão grande mas quando eles já entram eles já entram com aquela pressa de ser o campeão eles entram com a pressa de ter o melhor equipamento eles entram com a pressa de ter o melhor patrocínio e não é assim e a maioria dos treinadores não faz um trabalho psicológico na cabeça desses garotos muitas vezes larga o esporte larga o esporte por isso porque a maioria dos treinadores não sabe dar um auxílio melhor aos seus grandes atletas que temos grandes atletas no nosso país mas infelizmente a gente pede às vezes para as drogas não é só por causa dos deputados dos presidentes seja lá o que for dos prefeitos nada disso não é porque às vezes a gente esquece de orientar da maneira correta esses atletas que estão começando e a gente perde ele muito e faz drogas por causa disso então parabéns Bernardo e a câmera está aqui a disposição de vocês aqui justamente essa comissão ela funciona para isso para ajudar e dar melhores informações para você eu tenho certeza que hoje aqui muita gente que não sabia ou que não tinha essa abertura para chegar ao diretor técnico do comitê que é o Olímpico Brasileiro aqui já é uma oportunidade de fazer essa junção tanto da federação como da federação também daqui de canoagem eu acho que que é assim que a gente pode trabalhar e trabalhar em conjunto eu sempre lutei sozinho em cima do ringue mas por trás do ringue tinha uma equipe que tinha que trabalhar então sem equipe a gente não sonjava deputado Adilson queria fazer alguma os expositores já estão respondendo as perguntas e fazendo suas considerações finais mas antes disso o representante da federação gaúcha de futebol o senhor Luiz Fernando Costa ele queria fazer uma breve intervenção com a palavra ao senhor obrigado senhor presidente parabenizo a iniciativa e a presidência dessa igreja comissão parabenizando vossa excelência parabenizo todos os representantes da mesa maiormente os atletas aqui que são vencedores são íconos do esporte brasileiro eu só quero e quero me congratular primeiramente e parabenizar o deputado Vicente Cândido que não arrefeceu no seu propósito original deputado em incluir nesse seu proforte excelente projeto por sinal as federações e confederações e é isso que eu quero gizar aqui aos parlamentares e a mesa aqui e a todos os presentes que na verdade as federações e confederações diversamente dos clubes herdaram esta herança maldita da dívida oriunda não de retenção de valores que não foram recolhidos ao contrário isto é oriundo como já é brilhantemente explanado aqui pelo Adelso e pelo Tomazini por bingos que não tiveram a receita tiveram a receita diminuta em 7% quando a tiveram e tiveram em contrapartida esta dívida esta herança maldita impagável eu diria e por isso eu quero fazer um agradecimento especial a vossa servência porque não arrefeceu de seu propósito embora alguma relutância de alguns parlamentares e vossa servência manteve ígido o projeto primitivo e primordial em contemplar neste pró forte as federações e confederações que é bom esclarecer aqui presidente a dívida das federações e confederações montam em 10% da dívida dos clubes de futebol ora vejam só a injustiça que estava na iminência de fazer em retirar as federações e confederações desse benefício legal íamos mais uma vez contemplarmos e nada contra os clubes muito antes pelo contrário acho que é meritório acho que é meritório porque não é como vossa excelência apresou uma remissão de dívida e sim uma recomposição desta dívida mas sim sendo contemplado as federações e confederações é isso que eu quero gizar aqui muito obrigado pela concessão presidente obrigado senhor Luiz Fernando passo a palavra ao senhor Adelson Leite de Leão não mas não não tem uma ordem específica não tá muito obrigado eu queria primeiramente dizer pro nosso deputado Celino que eu sou um seu fã eu sofri muito quando você lutava e parecia eu ficava dentro de casa dando ópera também tentando não conseguia cara e vibrava com a sua vez mas ao mesmo tempo eu me lembro que deputado Valadares deputado Sete Cândido nós não temos equipamento no país para o esporte nós não temos cara quando eu vejo aqueles meninos da Bahia fazendo um saco de areia para aprender a lutar eu fico chorando de raiva eu leio eu li muito sobre esses grandes tenistas profissionais esse cara todo e me prendi muito no Rafael Nadal um cara pobre lá da Maiorca não sei o que que botou na vida dele que ele ia ser tenista profissional e ele foi para a Olimpíada e lá ele viveu um outro mundo porque ele ficou lado a lado com ele ficou lado a lado com os demais atletas e ele ficava pensando meu Deus do céu como eu sou feliz porque eu ganho tanto dinheiro e esse menino da maratona treina 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 não ganha nem um pato de sapato e aquilo me tocou muito nada você 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 é o nosso ídolo qualquer coisa que você faça aqui está dispensado é pessoal o Bernardo disse que eu sou o decano daqui eu vivi o decreto 3.199 eu vivi a lei de 1975 mulher autobino eu vivi a lei Zico eu vivi a lei Pelé eu vivi essas novas leis que saíram agora no dia 15 de outubro meu Deus do céu onde é que está a política pública para o esporte no Brasil não tem quantas vezes eu estive no conselho nacional de esporte com o brigadeiro Jerônimo Barto discutindo seminários e seminários sábado e domingo promessas 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 e promessas hoje nós continuamos na mesma coisa quando eu vejo os meninos de morada nova treinando dardo correndo 100 metros em pista de barro descalço e vejo o volume de dinheiro que vai para o grande estádio de estibol eu choro cara eu choro não estou chorando agora não temos política pública aí olha nós não temos equipamento o que é que acontece com um atleta que procura alto rendimento um atleta de vôleibol hoje ou antigamente ele não durava 5, 6, 7 anos o Bernardo talvez nem jogasse mais hoje com esse saque jornada esse saque não sei o que lá no fundo da quadra que o cara tem que saltar muito e o Rafael Nadal escreve na história dele que ele chegou em determinado instante que ele não queria nunca mais ver uma raquete porque o corpo dele estava sofrido e olha que ele treinava nos maiores equipamentos agora imagina o nosso atleta lá da Bahia a Bahia hoje não tem um equipamento esportivo que se faça que se faça basquete vôleibol não leva um evento de grande volume para lá porque não tem equipamento e nós temos lá a Fonte Nova o Barradão com aquela monstruosidade não temos graças a Deus que o Ceará vai despontar agora com esse Centro de Formação Olímpica mas eu fico pensando deputado vai beneficiar o vértice da pirâmide e lá embaixo e lá embaixo o desporto escolar até o lúdico mesmo o que é que vai acontecer então com o nosso atleta que desporta como talento não tendo equipamento apropriado para o treinamento dele necessário e forçosamente ele vai aparecer logo com as lesões peculiares de joelho contra uma lácea patelar ele fica aleijado artrose ele não joga mais isso é o que afastou muito dos atletas do Ceará em 63 nós tivemos o Benjamin que foi campeão sul-americano seleção brasileira vários anos o Cidrião vários anos mas ele treinava em cimento mudança de direção rápido velocidade o joelho ia embora o joelho vai embora e não adianta ele fazer ligamento cruzado hoje com a nova técnica de medicina que se ele voltar com 3, 4 meses pensando que está bom ele se aleja mais ainda e fica inutilizado então graças a Deus o Ministério do Esporte está cedendo esses equipamentos de basquete agora para a Liga Nacional mas nós nós pensamos nós temos que pensar numa política pública para os atletas meu Deus do céu eu vou morrer e não aparece eu vou morrer e não aparece eu já vivi tudo isso é a gente o que a gente vai fazer vamos sentar vamos conversar vamos mas daqui a pouco fecha a porta ali vem outro problema a gente esquece aí fica essa coisa horrorosa para mim foi o maior pesadelo que eu teve na minha vida foi essa leisica como o Bernardo mesmo confessou aqui uma lei que disse que tinha que ser mas ninguém normatizou nada ninguém fiscalizou nada e pronto ficamos agora com esse estigma e para o resto da vida que não tem salvação o mais que eu consegui com todos os embargos necessários às decisões dos procuradores da justiça federal foi me retirar do polo passivo não o presidente não tem nada a ver com isso o problema é da federação e aquilo que eu falei aqui desapareceram muitas entidades não vou cair fora aí cria outra começa tudo de novo mas será que isso é ético moralmente não sei então nós temos esse problema dos nossos atletas hoje na liga de basquetebol ficamos fazendo menino até de 22 anos o Ceará venceu todos os times carioca e vamos vencer todos agora a partir do dia 30 lá em Fortaleza e temos nove meninos do Ceará nove na equipe nove então porque esse menino então é como eu te falei é de casa treinando muito obrigado então era isso hoje o náutico atleto lá em Fortaleza ele vai ser leiloado agora porque não pode pagar a dívida dele 80 anos vai entregar o empresário para fazer naquela ola marítima espigões torres porque ele é impagável o que ele tem contra o físico então é essa a realidade nós temos que pensar nessa política que foi um prazer enorme e poder ele atender obrigado senhor Adelso passo a palavra só agradecendo o esclarecimento do presidente tudo mas no dia que a gente mudar a nossa concepção política nosso país que na minha concepção o ministro do esporte deveria ser do esporte o ministro da educação deveria ser da educação o ministro da saúde deveria ser da saúde mas infelizmente não é assim se fosse assim poderia ser melhor para a gente passo a palavra agora senhor Arialdo o senhor pode fazer as considerações finais e responder as perguntas dos parlamentares bem rapidamente então deputado primeiramente ao deputado Popó falando em resultados em relação ao nosso segmento registrar que realmente a iniciação esportiva é feita na escola mas só comparado com as duas olimpíadas em Pequim nós tivemos 77% da delegação de atletas dos clubes e em Londres 80% com relação ao deputado Valadares Filhos nós somos totalmente favoráveis à lei de responsabilidade da escola esporte totalmente favoráveis eu acho que é isso que eu tenho dito eu sou favorável eu continuo defendendo aquele parlamentar que faça qualquer coisa em prol do esporte eu acho que a iniciativa do deputado Vicente Cândido é fundamental a sua perseverança mas que volta a repetir teremos que ter um formato de valores sejam pagáveis e que se efetivamente não existir a possibilidade de pagamento se fechem os clubes por isso que eu quero esclarecer a Olhosa em relação à federação e ao Tomazin em relação à confederação eu estou falando em relação ao meu segmento não conheço os problemas específicos da federação e da confederação eu digo o seguinte os clubes que efetivamente dado a eles a possibilidade de fazer o seu referenciamento de pagamento de dívidas não estamos falando de anistia de pagamento seja com formação de atletas seja com efetivo e se efetivamente eles não honrarem eu sou sim favorável ao fechamento não precisamos acabar de novo com a hipocrisia tem que fazer um referenciamento justo correto para que efetivamente os clubes possam honrar esse pagamento sejam os clubes de formadores atletas olímpicos sejam eles os clubes de futebol profissional com relação aos jogos escolares o apoio que a deputada Jô citou a confederação brasileira de clube na semana que vem nós teremos aqui a audiência para falar em relação a utilização dos recursos da lei para a formação de atletas a nossa discussão já com a confederação de esporte universitário e a confederação de esporte escolar é fazer com que os recursos oriundos dessa lei possam ser repassados para a fase estadual dos Jogos Estaduais e dos Jogos Universitários que é onde eles encontram a maior dificuldade porque as delegações nos Jogos Nacionais é coberto dos valores que são repassados pelo Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico então nós temos que fazer na base dos respectivos estados e finalmente em relação ao que se falou muito aqui da política nacional de esporte eu faço incorporo a não só ao presidente da Federação do Ceará como outras manifestações que foram feitas aqui e lembrar que na atual lei Pelé na atual decreto regulamentada da lei Pelé se estabelece que haverá o decreto da presidente da república em relação a política nacional de formação eu falo com muita tranquilidade porque eu sou membro do Conselho Nacional de Esporte e eu acho que nós avançamos muito no esporte eu acho que estamos valgando etapas representativas mas ainda carecemos sim de uma discussão de uma política que realmente seja efetiva que a gente não venha de novo repetindo alguns erros que é colocar recursos na mesma origem na mesma posição ou seja mais do mesmo nós temos que fazer uma política que vá sim da iniciação da escola da formação dos atletas dos clubes na base e passando pelas federações estaduais as confederações das federações e os comitês políticos e palorinos é isso obrigado 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 senhor Roldo pela presença e pela participação na nossa audiência pública passa a palavra ao senhor João Tomazini obrigado deputado rapidamente respondendo a sua pergunta somos totalmente favorável à responsabilidade esportiva fiscal esportiva como o senhor propôs respondendo ao deputado Popó a canoagem no período de captação dos recursos dos bingos conseguiu se estruturar no país realmente houve uma evolução muito grande realização de mundiais participação internacional desenvolvimento da base muitos dos atletas que hoje estão representando o Brasil em eventos mundiais são oriundos desse desenvolvimento da base que a confederação conseguiu com os recursos a parte boa dos bingos e atualmente com todo o apoio comitê olímpico brasileiro patrocinador da canoagem brasileira que é o BNDES Ministério do Esporte nós já finalmente alcançamos um título mundial numa categoria sênior no mês de setembro agora dia 2 de setembro com um baiano da cidade de Ubaitaba Isaquias Queiroz campeão mundial no C1 500 uma modalidade não olímpica mas na modalidade olímpica de C1 mil metros o pódium foi composto pelo medalista de ouro de Pequim um húngaro o prata do mundial foi o medalista de ouro de Londres e no bronze o nosso garoto de 19 anos que nasceu no projeto de base da confederação brasileira na cidade de Ubaitaba na associação com a carreira de canoagem federação baiana nós sendo sim um trabalho de base e é aí que eu volto a reforçar a questão do Proforte as entidades de administração podem sim oferecer uma dação em pagamento para o governo federal é possível a gente pode ajudar a formação não só o futebol não só os clubes sociais as entidades de administração podem chegar a isso e tem expertise para isso então o Proforte tem que acontecer as entidades de administração de esporte estaduais e nacionais tem que estar contempladas para que a gente possa começar não de uma estaca zero porque o fundo não deixa essa estaca zero nós vamos sair já de um patamar de desenvolvimento obrigado pelo convite para ser panelista obrigado pelo debate que por mais tempo pela desculpe por um tempo enorme nós estamos tentando debater a questão não futebol nessa casa e finalmente graças ao requerimento do deputado Vicente Cândido graças a sua pessoa deputado Valadares Filho nós estamos aqui debatendo a dívida do esporte olímpico brasileiro a dívida do esporte que não futebol obrigado pela abertura e espero que o Proforte tenha andamento e que essa casa dê esse presente para o esporte brasileiro obrigado ao João agradeço aos expositores que atenderam com presteza ao convite desta comissão pelos esclarecimentos atropestados que serão de grande importância para as atividades desta comissão agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas e dos demais presentes parabenizo mais uma vez o autor do requerimento do deputado Vicente Cândido pela bela iniciativa e a todos que contribuíram para o êxito desta reunião convido a todos para a audiência pública terça-feira dia 29 de outubro em plenário a definir para tratar sobre os recursos públicos utilizados no programa de formação de atletas olímpicos em atenção ao requerimento do deputado Romário Afonso Rã Otávio Lete e Zé Rocha está encerrada a presente audiência pública